Olá, amigos do Inverter na Prática, seja todos muito bem-vindo para mais uma aula com o nosso professor Roberto Messias. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Rogério, tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo, graças ao bom Deus. Tudo bom, Roberto. Vamos ter mais uma aula. O Roberto agora está fazendo umas aulas muito boas, a aula está sendo bem elogiada pelo pessoal que segue o Inverter na Prática e está querendo fazer o concerto de placas de ar-condicionado, são aulas de eletrônica, eletrônica é aplicado mesmo no Inverter, ele está mostrando os funcionamentos das placas, isso aí é muito importante, é a base do conhecimento para você começar a iniciar os concertos de placas de ar-condicionado. E foi passado, já algumas aulas atrás, foi passado sobre a fonte linear, como é que é a fonte, foi feito três aulas e depois o Roberto passou também uma revisão, na verdade é uma revisão, mostrando os componentes dessa fonte, tá? E uma última aula que nós fizemos também, foi uma aula excelente, uma aula ao vivo, foi sobre como aplicar uma placa universal num cassete on-off. Muitos alunos tinham dúvidas, muitas pessoas tinham dúvidas e o Roberto fez essa aula aí explicando certinho o esquema elétrico aí de como ligar, como ligar essa fonte, melhor, como ligar essa placa e também controlar a bomba, né Roberto? É isso? Essa aula foi muito boa, né? Explicou passo a passo dela. Por que eu optei em fazer essa aula? É o seguinte, em alguns lugares não se encontra a placa do cassete para se comprar, por outro lado ela é muito cara, então eu fiz com que colocasse a placa convencional, aquela mais baratinha possível, né? Aquela mais barata, aquela mais que eu fiz em conta e simplesmente acrescentando aí apenas um relê, tá? E ela entra com toda a proteção, proteção de boia, tá? A proteção ali que é adequada para o funcionamento do cassete. A maioria do pessoal, eles ligam a bomba do cassete juntamente na entrada do compressor. Isso aí é inadequado, não funciona, pode facilmente queimar a bomba, tá? A bomba da água e por isso nós fizemos isso aí, tá? Então é uma coisa muito simples, muito fácil de se fazer e muito prática também. Dá uma economia tremenda aí no bolso aí de quem está precisando dessa placa aí, tá bom? Legal. E eu vou dar uma surpresa para vocês, vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, essa aula, tá? Vou deixar essa aula. Depois que você assistir essa nossa aula aqui, clica lá que essa aula vai estar lá no canal do Roberto, eu vou deixar aqui embaixo. Só descer aqui na descrição e vou deixar essa aula para você assistir. E se você estiver gostando dessas aulas que nós estamos dando, tanto dessa agora, como das outras passadas, essa da placa universal para o cassete, tá? Eu vou pedir para que você faça a sua inscrição no nosso site, Inverta na Prática, que também está aqui embaixo, inverta na prática.com.br. Deixa lá o seu melhor e-mail, preenche ali um cadastrinho, tá? Com esse cadastro, automaticamente a plataforma te envia o e-mail, você vai lá na caixa de entrada do seu e-mail, ou no spam, que talvez esteja lá, e lá você vai clicar e confirmar a presença nessas aulas. Só depois de você confirmar com esse e-mail teu, tá? Quando você receber o nosso e-mail, que vai estar valendo a tua confirmação para continuar recebendo essas aulas. Combinado, pessoal? Então vamos ao que interessa, né? Sobre essa fonte. Vamos colocar o nome aqui, então é o Diagrama em Blocos da Fonte Linear. É isso, Roberto? Você vai passar aí um diagrama, um... Você fez um diagrama eletrônico ou elétrico dessa fonte, é isso? É, é o esquema em bloco da Fonte Linear. Finalizando aí a Fonte Linear. Nós já vimos aí os componentes da fonte, como funciona, para que serve e tal, e agora nós vamos passar finalizando aí um diagrama explicando, esclarecendo aí como funciona aí a Fonte Linear pelo diagrama em bloco. Então é muito simples, a Fonte Linear, ela é muito simples, ela ainda é usada em muitos aparelhos de ar-condicionado convencional e muitos outros tipos de aparelhos, né? Não só na tecnologia de ar-condicionado, mas ela é usada em muitos e muitos aparelhos aí. Então nós finalizamos aí, vamos finalizar aí a Fonte Linear com esse diagrama. Logo em sequência, nós vamos entrar com a fonte chaveada, já é uma fonte já bem, com tecnologia já bem mais avançada, muito simples também, não é bicho de sete cabeças, o entendimento dela, ela é um pouco complexa apenas, mas essa fonte que nós vamos falar dela aí, nós usamos muito na tecnologia inverno, tanto na placa da unidade interna, quanto na placa da unidade externa. E algumas máquinas também convencional usam aí a fonte chaveada, tá? Então nós vamos passar para o diagrama em bloco, finalizando aí então esta fonte linear, beleza? Legal, vamos lá então, só colocar você aqui, vamos passar para outra câmera nossa, vamos lá para a câmera 3, deixa eu jogar lá, aí a gente já deixa ela... Ok. Pronto sim, Roberto. Vamos lá, pessoal. Então temos aqui, pessoal, diagrama em bloco da fonte linear, beleza? Então aqui nós temos o golpe de funcionamento, as etapas de funcionamento da retificação, desta forzinha aqui, ó. Roberto, vamos tentar trocar aqui de microfone, deixa eu só fazer aqui a troca, só aguenta aí, ver se eu consigo melhorar nesse outro aqui. Eu acho que vai... Tá dando um eco? Mas vai lá, vamos com esse mesmo, pode deixar lá o da mesa mesmo, vamos ver se dá certo. Tá certo. Beleza, tá ouvindo aí? Tira o som. Libera o som do celular, Rogério. Pode liberar? Pronto, vê se dá certo. Aí. Tá ouvindo? Tá ouvindo legal? Tô ouvindo, fica melhor. Então tá. Beleza, então. Então, Rogério, pessoal, aqui nós estamos, então, vamos falar sobre o diagrama em bloco ou os blocos de funcionamento da fonte linear, tá? Nós estávamos falando dessa placa aqui desde o princípio, tá? Essa placa aqui usa uma fonte linear, usa um transformador aqui, tá? Rebaixador de tensão, beleza? Então, nós vamos falar desse circuito aqui em blocos, tá? Então, a tensão de entrada, pessoal, ela entra aqui, a CEIN, tá? A tensão de entrada, 200... Vamos supor aqui que a tensão nossa aqui seja de 220 VCA, beleza? Ela entra uma tensão alternada, diretamente, claro, que ela passa pelos filtros, tá? Pelos capacitores, muitas vezes pelos indutores, tá? Mas aqui nós estamos jogando em bloco, então nós tiramos o bloco de filtro, tá? Entrando logo no bloco de transformação, que é o transformador, tá? Que faz essa tensão aqui, ó, de 220 VCA para 12 V, ou 15 V, depende do funcionamento da placa, ok? Como nós já vimos aí anteriormente. Particularmente, se tratando dessa placa aqui, essa tensão aqui, ela entra em 220 V e cai para 12 VCA, ok? Ainda é alternada. Então, o primeiro bloco aqui, o primeiro circuito, é o circuito de transformação de 220 V para 12, tá? 220 V, tensão alternada para 12, tensão também alternada. Se nós fôssemos medir aqui a senoide aqui, está aqui a senoide da rede AC, beleza? Próximo circuito é o circuito de retificação, tá? Nós já falamos também que esse circuito pode ser por ponte retificadora, pode ser por ponte retificadora ou por diodo, né? Diodo retificador. Nós já vimos isso aí, tá? Esse circuito, essa retificação, pode ser esses dois componentes. A ponte retificadora, ela é um circuito apenas, tá? Ela é um circuito apenas, enquanto que o componente, né? Enquanto que os diodos são, geralmente, quatro diodos usados na retificação, substituindo a ponte, tá? Então, eu tenho o primeiro processo de transformação. O segundo processo de transformação é feita da tensão AC para DC, ok? Beleza? Então, a função da retificação aqui é pegar a tensão aqui e retificar ela de tensão alternada para tensão... Vamos supor aqui... DC. Ficou meio esquisito. DC. AC para DC, ok? Então, aqui, o pulso aqui, nós já temos esse pulso aqui, ó. Já eliminou os pulsos negativos, somente positivo, beleza? Então, aqui eu já tenho, aqui eu tenho o primeiro bloco, transformação, retificação, tá? Então, sempre vai ser isso aqui nessa fonte linear, tá bom? É necessário, por quê? Porque nós não usamos, dentro do circuito eletrônico, nós não usamos a tensão AC. Apenas em alguns circuitos, mais da frente nós vamos estar vendo aí, aonde a tensão transformada em DC para AC, para outros meios aí, em fundo do circuito, ok? Isso pode acontecer também, transformação dentro da placa, de DC para AC e depois, novamente, ela é transformada em VCC ou DC. Então, aqui nós temos aqui, então, o circuito de transformação, o transformador, rebaixador de tensão, retificador, tá? E filtragem agora, o próximo circuito aqui, ó, filtragem, beleza? Que eu tenho aqui, retificação, aí entra aqui no filtro, esse filtro aqui são os capacitores, faz isso aqui, ó, capacitor, capacitor eletrolítico. Nós já vimos, nós já vimos isso aí, esse componente, esse componente aqui, esse capacitorzinho aqui da filtragem da linha, nas primeiras aulas que nós fizemos aí, nós passando para vocês, mas nós estamos falando em bloco. Então, esse circuito aqui é o circuito de filtragem, composto aí pelos capacitores de filtro, ok? Ok? Beleza? Olha aí, então é muito simples, muito fácil o diagrama em bloco dessa fontezinha. Transformação, retificação e filtragem. Se nós formos medir aqui, já temos aí um pulso aí, já quase perfeito, tá? De funcionamento, mas a tensão aqui é VCC, tá? Esse capacitor aqui, cada linha de estabilização usa um capacitor fio, tá? Nós vimos também na aula anteriormente aí, nós usamos três capacitores para fazer três filtragem de linha, ok? O próximo componente aqui, estabilizador, aqui, ó, não sai do filtro, entra aqui no estabilizador, tá? Quem são os componentes que fazem isso aqui? Aqui tem o símbolo do Zener, tá? O símbolo do Zener, tá? Que faz a estabilização. Neste caso, nas placas eletrônicas, precisamente nesta placa aqui, nós temos dois estabilizadores. São eles, 7812 e 7805. Nós já também falamos desses dois componentes na placa eletrônica, beleza? Principalmente nesta placa em questão. Então, nós temos o circuito aí, rodos, filtragem, circuito de estabilização ou estabilizador, tá? Um exemplo, que a tensão chegue aqui, por exemplo, a 20 volts, tá? O pico de tensão elevado chega a 20 volts aqui. Se aqui tiver o 7812, vai, obviamente, aqui, ó, 7812. A tensão nossa aqui de saída vai ser 12 volts, 12 VCC, tá bom? Então, para isso é que serve o estabilizador, qual o qual nós já vimos aí na aula anterior, beleza? Então, esse próximo bloco aqui seria o bloco de estabilização ou estabilizador, tá? E, por final, temos aí a carga, ou a saída, ou o uso da sua fonte, tá? Os pulsos aqui já estão perfeitos, já estão no sincronismo, tá? E estabilizado. Então, eu tenho aqui uma fonte linear com estabilização ou uma fonte linear. Vamos supor que seja 12 VCC, ó, 12 VCC estabilizado, tá? Então, esse aqui é o princípio básico, pessoal, muito simples. Se nós fôssemos fazer uma força linear, nós necessitaríamos, então, de um transformador, rebaixador de tensão, que seria esse componente aqui, nós já falamos dele, nós já vimos ele, tá? Ele entra 220, sai 12, nós precisaríamos de um componente desse, precisaríamos também de uma retificação, de um diodo ou uma fonte retificadora, ok? Precisaríamos disso aí. E precisaríamos também de um capacitor filtro, para filtrar essa linha, tá? De 12 VCC ou 5 VCC, que seja. E se você quiser estabilizar a sua tensão, se for um circuito aí crítico, você coloca o 7812, o 7805, o 7812, tá? Para que a sua tensão aí esteja estabilizada. Um exemplo disso aí, uma fonte de câmera, por exemplo, todas elas usam o estabilizador de tensão 7805 ou 7812. Para quê? Se houver qualquer pico de tensão aqui na entrada, o único bloqueio que vai ter é aqui no estabilizador. Beleza, pessoal? Então, esse circuito aqui é muito fácil de fazer, muito prático, tá? Em muitas ocasiões, muitas ocasiões de placas eletrônicas, vou dar um exemplo para vocês, nós necessitamos de fazer um circuito desse aqui, tá? Ah, mas eu poderia usar uma fonte, uma fonte aí que seja chaveada, que não precise de um transformador. Mas em algumas questões, em alguns lugares, por exemplo, vou dar um exemplo para você, em fazendas, ó. Em fazendas, tá? Onde a tensão oscila muito, onde essa tensão oscila muito, é necessário você fazer uma fonte linear, não pode ser chaveada, tem que ser linear. Para quê? Para que o transformador aqui, pessoal, ele aguenta um pico de tensão um pouco alto, mas muito mais elevado do que qualquer fonte chaveada. Então, por isso, é necessário nós usamos sempre um transformador, tá? Uma fonte linear, um transformador aí, para que os ar-condicionados funcionem nas fazendas, nos sítios, tá? Nos chakras, em várias máquinas, várias máquinas aí, elas vêm, as mais modernas hoje, a tecnologia inverter, por exemplo, ela vem todas elas com fonte chaveada. Mas se eu instalar esse ar-condicionado numa fazenda, pouco tempo esse ar-condicionado vai queimar a fonte. Em pouco tempo, tá? Então, para isso, para isso, como a linha, a tensão, ela é instável, tá? Ela oscila muito, é necessário nós fazermos esse circuito aqui e colocarmos na placa eletrônica, seja inverta ou seja convencional. Beleza? Então, esse circuito aqui, eu faço ele muito, eu faço ele geralmente, quando a fazenda compra aí 200, 300 ar-condicionados inverta, todos eles têm que ser transformados aí, a sua fonte, de fonte chaveada para a fonte linear. Aí é onde entra esse circuito aqui. É o único meio que aguenta o funcionamento de um ar-condicionado, principalmente na época de raios, chuvas, tá? Então, aqui, aqui no meu lado aqui, por exemplo, a maioria dos ar-condicionados, tá? São feitos isso aqui, tá ok? Por quê? Para aguentar o funcionamento aí, no caso aí, nas redes de fazenda, de sítio e chaca. Se não, não é. Tá bom? Então, isso aqui é um circuito, pessoal, simples, um circuito fácil de se fazer, composto apenas por transformador, retificador, pode ser ponte de ponte retificadora ou de outros 1N4007, composto por um capacitor de 1.000 mF por 25 ou até 50 volts. A estabilização pode ser feita da tensão que você vai necessitar. Muitas das vezes necessita das duas tensões, não tem problema, pode ser tirado do 12 para 5 volts, sem problema nenhum, e a carga ou o consumo aí, o consumo da fonte chaveada, da fonte linear. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma fonte linear, fácil de fazer, prática e muito funcional aí, nos casos aí, de mudança de fonte, de fonte chaveada para a fonte linear. Beleza? Tranquilo? Legal, Roberto, muito bom, muito bom mesmo. Isso aí ajuda bastante no entendimento para poder fazer os concertos das placas, acaba ajudando bastante mesmo. Deixa eu voltar o teu microfone original aqui, vamos ver se não vai dar nenhum probleminha. Tranquilo, ouvindo? Tô, tô ouvindo, ouvindo alto e claro, deixa eu só remover esse outro, perfeito. Ótimo, Roberto, excelente mesmo. Isso aí é, é as coisas que a gente precisa saber, né, Roberto? Do inicial, né, para entender mesmo, que o cara, de repente, pega a placa, só tira componente, põe componente, faz os concertos lá, e não sabe realmente o que está acontecendo, né? E com isso, numa dificuldade, o cara consegue resolver o problema, como você disse mesmo. O cara tá numa fazenda lá, e essa placa, e tá com um problema de queimar, às vezes, essas fontes, né? Ou mesmo queimar o transformadorzinho da placa, e aí fica na mão, e não sabe o que fazer. Isso. O que acontece, Rogério, é o seguinte, as fazendas, principalmente aqui, do meu lado, do lado nosso aqui, a oscilação de tensão é muito, muito alta. Então, já aconteceu casos aqui, de eu trocar, o ar vir novo, os caras compraram ar novo de fazenda, queimar 5, 6 de uma vez só, sabe? Queimar 5, 6 de uma vez só, e queima geralmente, a fonte chaveada. A fonte chaveada, ela não aguenta, não tolera tanto a oscilação assim, conforme a linear. A linear, o que eu faço aí nesse caso? Eu elimino a fonte chaveada, e coloco todas elas linear. Funciona muito, muito, muito. Espera aí, deixa eu entender aqui, então nós estamos falando de fonte linear, que você acabou de falar agora, e agora nós vamos entrar na fonte chaveada. Chaveada. A próxima aula vai ser sobre fonte chaveada, então? Isso, as fontes chaveadas, pessoal, vou dar um exemplo para vocês aqui, o que queima de muito, essa plaquinha da LG, tá vendo? na fonte chaveada, tá? Então, inclusive queima aí o gerador de PWM, ou chaveador, ou muitas das vezes o MOSFET, queima bastante, e aí o que que acontece? Nesse caso aqui, se o cara, é porque nesse caso aqui, como é uma convencional, eu não faço isso, eu faço só nas inverters. Então, há lugares aqui, o cara comprou 300 ar-condicionado inverter, e aí, meu amigo, quando queima, quando cai um raio lá, aí é 50, 30 ar-condicionado que vai embora. Aí, nesse caso, você tem que fazer todos eles, colocar a fonte linear, é aquele circuito que eu passei no quadro. Faz aquilo ali, nunca mais você tem problema, a tensão pode subir, pode descer, só se for um raio muito bruto para estourar, tá? Não é à toa que chama inverter na prática, né, Alberto? Muito bom, muito bom, excelente mesmo. É muito fácil. Ótimo. Pessoal, gostaram, tá? Gostaram da aula? Comente aqui embaixo, tá? Comente aqui embaixo, deixa aí o seu comentário, tá? Que nós vamos estar vendo todos os comentários, respondendo o, o, dentro do possível, né? Sua grande maioria, né? E para que você receba, continue recebendo essas aulas, né? Eu quero que você clique aqui, entre lá no inverternaprática.com.br, no nosso site, deixa ali o seu melhor e-mail, tá? Coloca o seu e-mail, o teu telefone, o teu contato, o teu nome, aí você vai receber o e-mail nosso. Recebendo esse nosso e-mail, é na hora isso aí, tá? Colocou ali, já chega o e-mail, já vai lá para a caixa de entrada, ou no spam, já vai estar nosso e-mail. Clica dentro do e-mail, vai abrir o e-mail, aí você quer confirmar presença, você confirma a presença, que você vai estar dentro das nossas aulas. Fechado? Combinado? Então, até a próxima aula, tá? Hoje, quarta-feira, próxima aula, próxima aula agora na sexta-feira, tá? Todas, vai ser três vezes por semana, certo? Vai ser de segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 19 horas, horário de Brasília, vai estar aqui eu e o Roberto Messias, tá? E o nosso professor aí, passando dicas importantíssimas para vocês. Cada dia, procurar um tema novo, e se o tema não for, não dá para descoar nesse tempo que nós temos, tá? Nesses 30 minutos que nós temos, vai passar para o outro dia, tá? Então, são dicas rápidas, dicas funcionais para vocês, então, curte aí o nosso canal, está sempre aí no canal do Roberto Messias, que é importante para vocês, que querem mudar de vida, fazer alguma coisa diferente, ser um técnico de placa de ar-condicionado, que é uma tecnologia que já está no mercado, e está cada vez crescendo mais, tá? E o Brasil inteirinho precisando de técnicos bons, de manutenção de placas, não técnicos mais ou menos, técnicos bons, tá? E é isso que o Iberto, na prática, quer proporcionar para vocês, tá? Bons técnicos, não só trocador de relé, trocador de capacitor, não, técnico que vai entender realmente a placa e como fazer o seu conserto, fechado? Até mais, Roberto, até a próxima aula. Tchau, pessoal, tudo de bom. Até mais, tudo de bom. Tchau.